Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui. E aí, pessoal, tudo certo? O GL aqui. E aí, galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro. Fala, galera, beleza? Oram aqui. Salve, pessoal, quem fala é o Rick Marim. E aí, galera, é sinistreza, quem tá falando é o Adriano. Eu nunca vi a intro dele, Adriano. Estamos aqui em uma série nova! É uma mini série nova? Bom, basicamente, ela vai funcionar com base no mod Pixel Moon. Nós iremos fazer um Hardcore com o Pixel Moon. Isso é muito legal, por quê? Como que vai funcionar, galera? Nós temos nesse baú aqui, nós temos Pixel Moon Lucky Block. Temos Lucky Block normal, né, da 1.8. E temos também algumas Master Balls ali. E a carnezinha. Tá, é 32 Pixel Lucky Block para 1, 32 Lucky Blocks normais e 64. Pegaram aí de vocês? Pegamos! Beleza, peguei! E como que vai funcionar, galera? Cada um de nós temos duas insígnias. Eu, no caso, tenho aqui a minha Rising Badge e a Relique Badge. E aí, o que que funciona essa insígnia? Ela vai ser como se fosse a minha vida. Então, por exemplo, a gente vai estar andando por lá, pelo mundo, e aí eu encontro o Rick. E aí, quando eu chegar no Rick e Rick, vamos batalhar, vamos? Aí, ó, eu vou chegar pro Rick e Rick, eu vou apostar a minha Relique Badge, a minha Rising Badge. E ele vai apostar, sei lá, na verdade, ele vai escolher a minha e eu vou escolher a dele, entendeu? Então, por exemplo, quero a Vulcana, aí a gente aposta e tal. E aí, por exemplo, ganhei. Aí, eu pego a Relique Badge dele e ele perde a Relique. Então, ele fica só com uma vida. Se perder as duas Relíquias, acabou, né? As duas Relíquias, não. Se perder as duas Insígnias, aí já era, morreu, beleza? Então, vai ser mais ou menos desse jeito. Como a gente vai pegar Pokémons? Cara, ou a gente pode pegar Pokémons no mundo normal, ou a gente pode utilizar a Pixel Moon Lucky Block, ok? Que são essas 32 que a gente tem aqui. E aí, pra capturar os Pokémons, a Master Ball, ok? Bom, galera, por que a gente colocou as 64 Master Balls aqui? Porque, cara, pra gente deixar mais frenético o gameplay. Ao invés da gente ter que ficar construindo Pokébola, construindo Lucky Block, procurando Pokémon, não. A gente já vai, cara, pegar um monte de Pokémon bom e aí a gente vai ver o que vai dar. Beleza, galera? Então, bom, vamos lá? Galera, galera, eu já tenho os... Galera, então, o meu jogo tinha crachado, vocês viram isso, né? Então, galera, agora estamos aqui na nossa jornada. E, bom, a gente tem que começar pegando madeira, porque eu não quero me arriscar e morrer, assim, tipo, de prima, tá ligado? Então, eu tenho que conseguir primeiro os equipamentos, essas coisas assim, tá ligado, galera? Eu tenho que pegar ferro também, porque eu tô com medo, tipo, pelo menos pra ter balde, porque eu tô com medo de morrer explodido. O que eu não quero, velho, é morrer no primeiro episódio, galera. Morrer no primeiro episódio é ruim, hein? Eu vou abrir uma só de pira. Um Parasect nos... Não, é ruim, hein? É ruim, ruim. Tipo, é que, na verdade, esse Pokémon seja ruim, né, galera? Mas é que, tipo, pô, a gente tem que tentar pegar os Pokémon mais fortes, né? Enfim, eu tenho que fazer uma picareta aqui, galera. Vou fazer minha picareta e a gente... E detalhe, a gente não pode morrer. Se a gente morrer, é fim de jogo pra gente. Deixa eu aumentar um pouco o barulho do som aqui do Pokémon. Boa. Agora vamos fazer uma caverninha aqui, galera, que a gente precisa fazer uma caverninha pra gente pegar madeira. E carvão, porque... Carvão e ferro, na verdade. Carvão pra derreter o ferro. E... Como é que se fala? Carvão pra derreter o ferro. Ó, ferro aqui. Meu Deus do céu, já tem ferro. E ferro pra fazer um balde, assim, pra não morrer, tá ligado? Pra ter mais vida, sabe, galera? Hum, cadê, cadê, cadê? Fazer uma picaretinha aqui. Boa, fizemos a nossa picareta. Já pegamos ferro, galera. Já pegamos ferro, tamo indo bem. Caraca, quatro ferros. Deve fazer dois baldes. Um balde, quer dizer. Um baldezinho. O que já é bom pra gente, galera. O que já é bom, que a gente vai precisar de balde. Pra caso vim lava... Nossa, tô com medo de explodir, galera. Eu tô com medo de explodir, galera. Eu tô falando pra vocês. Se vir algum bicho aqui, um monstro ou algo assim, eu vou dar um left the game, galera. Se vir... Eita, travou aqui. Opa, voltou. Ufa, eu tô com medo do meu Minecraft ficar crashando aqui. Pelo jeito, galera, ele tá crashando muito. E eu não sei o que que é isso. Eu não faço ideia. Não faço ideia. Aperta R. Deu, mandei ele apertar R. Tiro do meu bonde. Ah, tá. Ixi, eu não sei explicar o Adriano agora, galera. Isso já tá com o máximo de brilho, então eu não posso fazer muita coisa aqui. Pô, cadê os carvãozinhos que eu preciso? Eu preciso de alguns carvão, galera. Cadê carvão, 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 carvão. Preciso achar carvão. E eu não estou achando carvão. Que droga. Tá, uma hora a gente... Quem? O Orion spawnou um lendário já. Para. O Orion já spawnou lendário assim do nada. Ai, não preciso de carvão, caminho de lembrar. Tá bom, tá bom, Orion. Demorou. Seu spawnador de lendário. A gente pode usar madeira, galera. Como combustível. E queimar ela para fazer carvão, tá ligado? Tipo, não carvão, para derreter o ferro, tá ligado? Então a gente vai fazer isso, galera. A gente vai derreter. E assim vai dar certo. Só que a gente precisa de uma fornalha também. Então vamos fazer uma fornalhinha aqui. Aí, fornalhinha feita. Fornalhinha feita, galera. Boa, 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 boa. Cadê o ferro a porta aqui? E o... Aqui. Deu. Vai queimar aí agora enquanto isso, galera. Olha, eu tô com medo de abrir o look block e morrer. Oi, que medo. Calma, calma, calma. Não tem nada de bom aqui, ó. Tem nada de bom. Calma, 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 calma. Deixa eu pegar isso aqui. Corre, corre. Corre, galera. Corre. TNT, olha lá. A gente quase morreu, galera. A gente quase morreu. Vocês viram o perigo que isso é, galera? É muito perigoso. Eu não quero... E o que eu não quero é morrer agora, tá ligado? Não quero morrer de primeira, assim. Pera aí que tem carvão aqui. Eu vou pegar. Pega esse carvãozinho assim. Tô indo bem até. A gente não tá tão ruim assim, galera. Tipo, de item, né? A gente tem que tá, tipo... Mais ou menos, né? É que eu tô com muito medo de morrer, galera. Eu tô com muito medo de morrer mesmo. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não quero morrer. Eu não quero. Não quero, não quero. Tá, enfim. Temos três cerros aqui. Aqui. Agora a gente vai fazer o nosso balde aqui. Fizemos o nosso balde, galera. Meu, eu tô com muito medo, galera. Tô com muito medo mesmo. Ui, o que que é isso? Armadura? Armadura é bom pra caso vir mob, algo assim, tá ligado? Ah, mas é uma armadura meio ruim, caramba. Podia ser melhor, hein? Tá, enfim. Ai, meu Deus. Eu tô com medo demais, galera. Meu Deus, pega a água. Galera. Alguém me help aqui. O que que eu vou fazer agora? Galera. Fiquei preso num negócio de água e obsidia. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Tenho balde de água. Não vou morrer. Ah, mano. Tô bad. Agora eu fiquei bad, galera. Dá um jeito. Demorou, demorou. Picareta. De pedra. Quebra. Picareta de quebra. De pedra quebra, galera. Eu não sei se quebra. Beleza, então quebra. Se eles disseram que quebra, eles disseram que dá... Eles falaram que dá de quebrar, galera. Se dá de quebrar, a gente vai quebrar com a picareta de obsidian. Não quero nem saber. Um dia a gente chega lá. Enquanto isso, eu vou ficar aqui acelerando o processo, galera. Vou acelerar o processo. Opa, tá quebrando mesmo. Tá quebrando mesmo. Olha ali, tá quebrando. Quebra, quebra, quebra. Vai. Meu Deus do céu. Vai, quebra maldição. Socorro, eu quero quebrar. Não foi, Tomás. Eu tô ficando doido. Ai, eu vou dormir, galera. Eu vou dormir. Já pensou se eu largo o botão? Se eu largo... Se eu sem querer solto o botão, galera. Mas eu vou ficar bravo. Mas eu vou ficar bravo demais, galera. Muito bravo. Caramba. Tá, tá quebrando, tá quebrando, tá quebrando. Vamos, vamos, vamos. Quebra. Tá quase lá. Eu vou conseguir fugir. Eu vou conseguir fugir. Tô conseguindo. Calma aí. Calma aí. Tô conseguindo. Vai. Quebra. Quebra. Vai quebrar, vai quebrar. Tá quase lá. Vai. Quebra, maldição. Quebrou. Quebrei. Consegui quebrar. Quebrei, galera. Quebrei. Quebrei e tô bem. Que que é isso? É armadura? Não, não é armadura. Eu tô com muito medo. Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo, galera. Você não faz ideia. Tá. O balde de água nos ajudou, galera. O balde de água nos ajudou. Eu tô com muito medo. Ai, meu Deus. Uma calça, beleza. Demorou. Eu tô com muito medo. Se não faz, eu tenho... Ui, que medo. Meu Deus, que medo. Esmeralda. Esmeralda é muito bom, galera. Esmeralda é muito bom. Eu não sei. Eu acho que não vem com esse aqui. É melhor eu evitar. Tomar cuidado. Esmeralda é bom. Ui, o coelho. Sai, coelho. Sai, coelho. Matei o coelho, galera. Calma que eu tô com fome. Calma que eu tô com muita fome. Eu não tô com pouca fome. Eu tô com muita. Eu vou comer e vou esperar a minha vida regenerar, galera. Porque eu não quero morrer nem ferrando. Eu tô com muita... Eu tô com... Tô vivo. Tô vivo, galera. É isso que importa. Tô vivo. Pensei que eu ia morrer agora. Jurava pra vocês que eu ia morrer. Eu tô com medo disso aqui. Vim explosão também. Meu Deus, não venho nada. Tá, beleza. Eu tampei ali, galera, porque eu não quero... Não quero correr o risco de cair na lava. Vai. Não. Ferrou. 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 Corre, galera. 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 Corre, corre, corre. Corre, 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 Enquim, galera Eu vou esperar o tempo passar Que eu não quero morrer, galera Eu não quero morrer Agora, eu vou ter que esperar, galera Mas bom, se vocês gostaram Eu tô muito azarada Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, compartilha, comenta Muito obrigado pelo apoio de vocês Então é isso, valeu, falou e até a próxima Tchau